As Forças Armadas agora explicando, Piperno, no sentido de uma opinião que você deu várias vezes aqui no 3 em 1, de que deveria ter havido algum tipo de movimentação em frente a esses quartéis generais, pelo menos para orientar essas pessoas. Faz parte de uma apuração aí do Bruno Pinheiro. Mais uma vez, boa tarde a todos. Realmente, eu sempre disse que houve sim um erro. Você pode chamar de omissão, você pode chamar de um erro, você pode chamar de um fato inesperado, porque há muito tempo não se convivia com um ambiente de tensão como foi aquele, mas os comandantes das Forças Armadas erraram sim, especialmente os do Exército, porque eles não tinham o direito de fechar os olhos para aqueles agrupamentos que se instalaram lá por tanto tempo. A gente está falando em 70 dias. E veja, a gente está falando, Evandro, só para concluir, que foram acampamentos nos quais se constatou que havia até bomba. O nosso Unabomber ontem foi lá na Câmara, aliás, foi lá na comissão, convocado para explicar isso, porque, afinal de contas, ele foi flagrado, fugiu para o Paraguai, outros dois comparsos estão presos. Então, até bomba estava armazenada.